Música Deixando o grid de largada nesse momento Tem protótipo largando lá do final que é o carro de Davi Mufato e Pedro Queirolo Eles que não conseguiram participar da classificação por uma quebra de motor E o Mufato hoje no warm-up foi o mais rápido Mais rápido até que o melhor tempo na classificação Eles vêm babando na gravata lá de trás Doze curvas, 3.835 metros no circuito de Goiânia São oito à direita e quatro à esquerda Por isso o acerto de suspensão de boa parte dos carros Se não todos, é extremamente assimétrico para facilitar o contorno de curva Aí está o grid de largada, Gustavo Quirila na pole position Ao lado dele, Emílio Padrão, Marcelo Viana e William Freire Depois, Ricardo Rodrigues, Leandro Romero e Edinho Coelho Na segunda fila com Henrique Assunção, Fernando Rache e Fernando Fortes Mais a JR na terceira fila Oswaldo Scher, Gustavo Martins e Sérgio Gimenez Novidade no número 26 Ao lado do AJR 80 Alexandre Finardi, Whitton, Ramazalskas, Márcio Mauro e Gaitano de Mauro Novidade no carro Depois o Sigma de Aldo Piedade Jr. Jordindra Croucher e Beto Ribeiro De volta ao grid Também de volta o protótipo de Neta de Fábio Wagner e Pedro Ebraim Vamos na sequência com o pole da GT3 Ricardo Batista e Cacá Bueno Eles lideram o campeonato ao lado de Xandinho Negrão e César Ramos Mais GT3 com Marcelo Rã e Alan Kodair Ao lado de Marco e Maurício Billy com o Max Wilson Sétima fila do grid tem Alexandre Auler e Guilherme Salas Ao lado de Guilherme Figueiru e Júlio Campos Na oitava fila Alan Helmeister e Guto Negrão O Porsche de Marcelo Risconde e Ricardo Maurício e Marçal Miller Novidade na tripulação do Porsche nessa prova Oitava fila pole da GT3 Lite Sérgio e Guilherme Ribas ao lado de Ricardo Mendes Tom Filho E do mesmo Marçal Miller Pole e único concorrente na P2 Fernando Poeta e Cláudio Risse no MCR Grandão Junto com os líderes da P3 no grid O Gagizu, Sarin Carlesso e Léo Yoshi na vigésima posição Depois Rafael e Gustavo Simão Os irmãos com Marcelo de Tripa Peixoto Ao lado de Ricardo Hague e Mário Marcondes Mais carro da P3 na sequência com Aldoir 7 Gerson Zarpelão Jr. e Bruno Smielewski Ao lado do Luiz César Oliveira e do Hugo Sibien Que brigam pelo título da P3 Com o carro que vem logo atrás Protótipo da equipe MC Tubarão de Tiel Andrade e João Pedro Maia Fila toda da equipe Tubarão Porque ao lado estão Lucas e Vitor Forest e o Henry Visconde Na pole position da GT4 Décima quarta fila André Moraes Jr. Cássio Homem de Melo e Flávia Brunhosa Com os participantes únicos da GT4 Lite O Nelson Monteiro, Chico Horta, Ramon Alcaraz E William Freire no carro número 69 Finalzinho do grid Marcelo Brizac, Marco Pisani e Gustavo Conde Na Mercedes GT4 Lambo GT3 Lite de Rodrigo Lenk e Arthur Calef Na última posição, 31º lugar Não participaram do treino O Pedro Queirulo e o Davi Temporada e promete ser ainda melhor no ano que vem Fique ligado que um pouquinho a gente conta pra você ainda hoje Vamos nessa O Safety Car com Israel Preto Ficato Ainda à frente do pelotão Você vê aí um pelotão de Mercedes GT3 que deram um show em Santa Cruz do Sul E vai ser assim também em Goiânia O Safety Car sai da frente do pelotão Vamos nessa Atenção, lá vem eles, é hora do show Vai começar a última etapa da temporada Lá vem eles, é bandeira verde Começam as 4 horas de Goiânia Começa a final do Império Endurance Brasil Ataque no McLaren ali atrás Marcelo Rã pra cima do Ricardo Batista Gustavo Quirila tenta manter a ponta O carro de Marcelo Viana já vem por fora É o líder do campeonato Tomando a ponta na primeira curva Larga daça de Marcelinho Viana ali atrás Xandinho Negrão pressionado pelo AJR 80 de Alexandre Finardi Uma largada agressiva aparecendo muito bem também Fernando Hatch O Japa Speed colocando o AJR presidencial na terceira colocação Que grande largada da Mercedes de Xandinho Negrão e Cesar Ramos Assumindo a ponta na GT3 Lucas Forest abrindo o caminho lá atrás Da mesma forma o Davi Mufato com o AJR número 113 Agora encalacrado ali no meio do pelotão da categoria P3 Um começo de prova muito agressivo Muita gente aproveitando pra ganhar posições importantes Já nos primeiros metros de disputa Bruno Império É, e a gente vai vendo aí na categoria GT3 Uma disputa bastante interessante Nesse momento o Marcelo Rahn toma a frente do Ricardo Batista Essa é a disputa que vale título na categoria GT3 Mas ó, só vencer pra Marcelo Rahn e Alan Kodair não adianta Eles precisam, além de vencer Colocar um carro de diferença entre Cacá Boeira e Ricardo Batista Apesar de liderarem o campeonato com os descartes A vantagem é toda da Mercedes Mas eles vêm rápido, viu? Alan Kodair no armado virou 266 de velocidade de reta A segunda maior velocidade atrás apenas do carro do Davi Mufato e do Pedro Queiroz Fala muito alto o motor do McLaren da equipe Blau Motorsports Vamos no complemento da primeira volta Quem aparece aí no meio do pelotão briga caseira da equipe Motor Car Do lado do box comandado por Sérgio Maninho Cardoso Pai do Rafael Cardoso que cuida dos AJRs da equipe Você via ali o AMRX56 com o 34 de Ricardo Hague Visão aérea do complemento da primeira curva do belíssimo circuito de Goiânia Marcelinho Viana é o líder Quirilo é o segundo Orracha o terceiro Que grande pega acontecendo aí no meio do pelotão Guilherme Salas A frente de Chantinho Negrão Depois Gindra Krauscher E aí o McLaren com o Marcelo Rahn O Guilherme Salas escalado mais uma vez Para fazer o primeiro turbo de pilotagem do Mercedes da equipe Racing M3 Fazendo um ótimo começo de prova Aqui o Quirila pressionando e pressionando muito O Marcelo Viana O Quirila com Vicente Origem no AJR Amarelo 4-4-4 Precisam da vitória e torcer Para que o AJR 11 de Viana Padrão e também o William Freire nesta prova Chegue um pouco mais para trás Até a oitava colocação Para conseguir os pontos necessários para ser campeão E o Marcelo Viana joga duro Meio a lá Sérgio Pérez tira o pé no meio da curva Para embolar a vida do Quirila Que faz a pressão Que tenta a ultrapassagem Os dois carros da motocard já abrindo uma certa vantagem Com relação ao restante do pelotão Nesses primeiros movimentos de prova em Goiânia Os dois de asa aberta Descendo a reta Quirila bota de lado Agora é no grito O Marcelo Viana vem tentando manter a liderança Da volta passada Quirila melhor Na velocidade de reta Lado a lado Contorno da curva 1 Quirila bota por dentro e assume a ponta Aí vem também os nervos Da equipe nos boxes Pedindo pelo amor de Deus Não se encontrem Não façam nada Que comprometa a corrida de vocês E o carro 11 Não precisa realmente Se meter Numa briga muito acerrada Pela liderança O negócio deles É fazer pontos E levar o caneco para casa Exatamente Marcelo Viana e Emílio Padrão Que ligam pelo título Tem agora o reforço de William Freire Já que o Renan Guerra Não pode estar Não pode estar com a gente Nessa etapa Porque está superando uma pneumonia Mas de fato Você citou a situação do Sérgio Pérez É muito parecido com o que o Gustavo Quirila e o Vicente Oris Estão pensando também Em Fórmula 1 A gente viu lá na Fórmula 1 Que a corrida só acaba na bandeirada Então vamos torcer Vamos fazer a nossa parte E fazendo a nossa parte Torcer Para que a gente consiga aí Alcançar esse título Porque depende de uma combinação de resultados O carro número 11 Não pode O carro número 11 Não pode acabar A prova Além da oitava colocação É difícil Mas vamos ver o que acontece Aí está Davi Mufato Que já se livrou de todos os carros Que não são P1 A principal clássica de protótipos Ou GT3 Já se coloca na 14ª posição Fazendo a ultrapassagem Sobre Maurício Mille Marco e Maurício Mille Que foram duas Das grandes novidades da temporada Junto com essa fera dos volantes Que é o Max Wilson O terceiro piloto Do carro da RC Eurofarma Que você vê ali atrás Sendo superado pelo Mufato E eles que adoraram o campeonato Fizerem a primeira temporada Eu conversei com o Maurício Mille E principalmente com E também com o Max Wilson Eles estão encantados Pela disputa Mas não é diferente Quem vem ao Império Endurance Brasil Disputar uma prova Acaba mordido pela prova Pelo bichinho da corrida De longa duração Se apaixona E a estrutura Que o Império Endurance Brasil Oferece Para os competidores É realmente fantástica E atrai Como eu falei Cada vez mais pilotos Cada vez mais equipes É uma categoria que não para de crescer Desde sua fundação em 2017 Quem aparece com dificuldades Nesse momento na classificação É o carro de Guto Negrão Na 25ª posição Perdeu espaço No começo da prova Mas pelo jeito Não procurou a área de boxe Realmente só Acabou caindo Na classificação O carro que tem Guto Negrão E Alan Helmeister O André Negrão Filho do Guto Não está presente Nesta etapa Aí você vê a disputa Do Guilherme Salas Assumindo a 6ª colocação Na geraú Que tem a mão Da tocada Desse Mercedes GT3 O Guilherme Salas É um negócio impressionante Esse Mercedes dele E do Alexandre Alder Que é o único De modelo anterior É o modelo 2018 Ainda desse carro É isso Bruno? Exatamente O Guilherme Salas Que fez uma grande temporada Aqui no Império Endurance Brasil Mostrando uma grande evolução Ao longo das etapas E o Alexandre Alder Companheiro de equipe dele Companheiro de pilotagem Problemas com o Lamborghini Só um momento Bruno Problemas com o Lamborghini De Arthur Calef Carro que bateu Na etapa passada Em Santa Cruz do Sul E a equipe Sul Racing Teve que fazer um trabalho Muito forte Para colocar esse carro Em condições De em 3 semanas Estar apto Para a disputa Aqui em Goiânia Foi sozinho mesmo Deu uma embarrigada Na curva Quando vinha dividindo Espaço Com o MRX Do Rafael Simon Acabou perdendo a freada Ali E vai voltar para a prova Está tudo bem com o carro Está tudo bem Também com os pilotos Vai seguir tranquilamente Eu dizia Sobre o Alexandre Alder E sobre o Guilherme Starras Guilherme Starras Mostra O Guilherme Negrão Já vem tomando o caminho Dos boxes Da mesma forma Lucas Forest Vem junto ali atrás O Gustavo Quirila Vem também o MRX Da equipe de Leandro Totti O número 73 Com o Guga Guizo Não é só papo de piloto É papo de pai e filho Sérgio Ribas Para o Guilherme Ribas Que vai embarcando No Aston Martin Da equipe Tech Force Parado aqui O AJR 175 Vai parar na frente dele O carro do Alexandre Negrão Para a entrada Do César Ramos Aí está o carro da equipe De Luciano Motim Gustavo Martins De grande ritmo Ao longo da temporada Assumindo o carro BM da Eurobike Henry Visconde Preparado Já está se encaminhando Para o carro O Henry Visconde Para fazer A sua primeira perna De pilotagem Aí é o Fernando Fortes Com aquele capacete Meso James Hunt O que é que manda? Vai Vai você então Tá E decidindo na hora Você acaba de ver ao vivo Guilherme Figueroa Decidindo na hora Que ele deveria descer do carro E seu companheiro Júlio Campos Deve assumir O desgaste físico Do Rênia Cobra muito dos pilotos E ainda mais Numa corrida Que em uma hora de prova A gente não teve Nenhuma intermissão Do safety car Vamos ouvir É o papo dos líderes aí Vicente Origi Que embarca No 4-4-4 No lugar De Gustavo Quirila Aí o Figueroa Bastante cansado Descendo do carro Júlio Campos Ali atrás Correu para o fundo Dos boxes Buscou o capacete Último carro Como última prova Como antecipou O Bruno Império Desse carro aí De Campos e Figueroa Pela equipe Pela sua atual equipe A escuderia CJ No ano que vem A RCM deve ter Três carros Três Mercedes Preparando três Mercedes Aqui no Império Turma nos boxes aí Mário Marcondes E também A turma Os irmãos Simon Aí preparados Para conseguir Para fazer O seu turbo De pilotagem Esse é o lado dos boxes Que cuida dos protótipos P3 Movimentação Chegou ali também O Porsche Da equipe Stuttgart Lá atrás O carro amarelo É o carro líder Carro da equipe Motor Car O Marcelo Viana Que eu não visualizo Nesse momento ainda Nos boxes A menos que já tenha voltado Que já tenha feito A sua parada Na AJR De número 11 E pelo que eu estou vendo Aí no carro número 9 Na Mercedes Xandinho Negrão Vai se manter na pista Cesar Ramos Deve ir para os dois últimos Estits Aproveitar e mandar um abraço Para um outro piloto Grande piloto Que não perde De uma prova Do Império Minas Brasil Que é o Ricardo Zonta Que já andou nesse carro Na Mercedes Da equipe Matheus Ao lado do Xandinho Negrão Um grande abraço Para o Ricardo Zonta Espero vê-lo Novamente aqui No grid do Império Minas Brasil Davi Mufato Encostando nos boxes Para ceder a vaga Para o Pedro Queirolo É o Queirolo Quem vai receber A última quadriculada Na temporada Esses dois sempre se alternam Aí Ricardo Rag Desembarcando Do MRX E Mário Marcondes Para o seu lugar Conversa aí do Rag Com Marcondes Outra dupla Que retornou Durante a temporada Competiram no ano passado E haviam se ausentado Da primeira parte Da temporada Mas em seguida Retornaram Queirolo concentrado Pronto Para assumir o 113 Que era o vice-líder No momento de abertura De janela No Natal Americanos Você acha mais que presentes Vamos ver aí Se tem conversa Também do Mufato Com seu parceiro Pedro Queirolo Mas é um problema Até do João Pedro Maia Ele que é um piloto estreante Na categoria Muito jovem também É o piloto mais jovem Do grid nesse momento Ele que foi É uma revelação Trazida pelo Thiago Andrade Para o campeonato E vai aí Neste momento Conquistando o título Logo no seu ano de estreia Tem 17 anos O João Pedro Maia Realmente muito jovem Uma grande revelação Uma grata Revelação Do Império Endurance Brasil Nesse momento Número 4 4-4 Dessa vez Com Vicente Origi Na liderança Alexandre Auler É o segundo colocado Liderando Na classe GT3 Xandinho Negrão Ficou Na Mercedes Da equipe Mateus É o terceiro colocado Marcelo Visconde Com o Porsche Da Sturk Ricardo em quarto Ricardo Batista É o quinto A McLaren Pelo jeito Mudou sua estratégia Alan Kodair É quem aparece Aqui na McLaren Da equipe Blau Na sexta colocação Emílio Padrão Assumiu A J&R número 11 E figura nesse momento No sétimo lugar É uma cartada Para tentar buscar O título A McLaren 720S E ficando Pelo jeito A McLaren Ficando Pelo jeito A McLaren Lento aí Na pista O Alan Kodair Bruno É Um problema Ali no carro Do Alan Kodair Nesse momento Vai encostando Vamos ver se ele consegue Iniciar o carro E voltar para a prova Mas acontecendo isso O título está confirmado Para Ricardo Batista E Cacabueno Fica muito próximo Fica muito próximo Do título Aí o Ricardo Batista Bem como o Cacabueno Com esse problema A Juliana deve trazer Informações Deve Encostou mesmo O Alan Kodair Fica parado Eles haviam sofrido Problemas apenas Na etapa Do Velocitar Um carro Que começou o ano Muito bem Chegou disputando O título Mas nesse momento Vai vendo As pretensões De título Indo para o espaço Com esse problema Logo no começo Do turno de pilotagem Do Alan Kodair O Emílio Padrão Agradece com isso Já é o sexto Colocado na geral Vamos ver aí O pessoal Da equipe Blau Qual é o trabalho Qual é a situação Depois desse problema Do McLaren Está vendo aí O Thiago Meneghel O chefe de engenharia Pelo sinal dele Ele não sabe Muito bem O que aconteceu ainda O Alan Kodair Vai ter que reiniciar o carro Por enquanto Não temos bandeira amarela Por enquanto Não temos Safety Car Que seria o primeiro Da prova Que embolaria tudo De uma vez por todas A gente fica De olho Aqui para ver Se teremos Alguma situação De Safety Car Exatamente Está confirmado Aí o Safety Car Bandeira amarela Em toda a pista Pela primeira vez Juliana Marques Um problema Falei com o Thiago Meneghel Agora aqui Tem um bom ritmo De prova Nesse momento Mas acabou perdendo Terreno Com os seus problemas No trecho inicial De corrida Agora sim Juliana Marques Daqui a pouquinho Eu trago essa informação Sobre a equipe Motor Car Mas agora Eu estou Junto com o pessoal Da Ferrari 155 Marçal Está lá A bordo Dessa Ferrari E é pelo lado O Ricardo Meio Tom Filho Ricardo Uma corrida Para vocês Que estão aí Para ganhar Para vencer E para levar A taça Da temporada De 2021 Então A gente precisa Basicamente Completar Os 75% Se a gente Terminar Os 75% Mesmo chegando A Chegasse Atrás Da Lambo A gente Já ganharia Então é rezar Mais meia hora Tom Você Como é que foi Essa disputa Aqui em Goiânia Já que a gente Está com uma Temperatura Muito alta E agora Uma formação De nuvens Talvez Vem aí Um final de prova Com um pouco de chuva Dei uma sofrida Aí no começo Do meu instinto Eu venho gripado Alguns dias E tive febre Essa noite Toda Eu estava bem Baleado No meio Do meu instinto Para frente Foi caindo muito Meu desempenho O calor Foi me dificultando Mas agora É o seguinte Melhorou a temperatura O Marçal Está no carro O carro Está estável É buscar Vamos ficar Vamos trazer o título Para o Ricardo E para o time Ricardo Um trio Que deu certo Então E na verdade Como o Tom Não participou De uma E o Marçal Não participou De outra Eu vou acabar Sendo campeão Sozinho Mas graças aos dois E esse título Vai para Thaís Está certo Aí Thaís Levando o título Do Inverno E do Brasil Jefferson Muita gente Vivendo-se o melhor Momento da prova Nesse momento Sérgio Jimenez Faz a volta mais rápida Da JR26 Com um 20.788 William Freeman Também faz a volta mais rápida Do carro número 11 Com um 20.925 Gaetano de Mauro Assumindo o número 80 Que é o décimo terceiro Virando um 21.436 Tem muita gente Tocando o terror Como nunca Dantes Nesta etapa Nesta terceira Hora de corrida Aliás legal Ver o Sérgio Jimenez Que já havia pilotado O AJR Exatamente com Oswaldo Scher Lá em 2018 Retornando a categoria E retornando a bordo Do protótipo Que é o carro mais rápido Do Brasil na atualidade Aldo Piedade Muito bem consigo Uma também terceira Colocação na geral Havia virado um 21 Na última passagem E um 22.890 Agora com um pouco de trânsito Bastante coisa Para se definir ainda Nessa reta final de corrida Enquanto o Guilherme Salas Vai aí tentando Colocar a volta Em cima de Max Wilson E do Guilherme Figueroa Que prova Da dupla Guilherme Salas E o Alexandre Alder O Guilherme Salas Que com certeza Foi um dos grandes destaques Da corrida Mas o Alexandre Alder Fez uma pilotagem limpa Fantástica E vem colaborando muito Evoluindo muito Ao longo do ano Para quem sabe E se confirmar Nesse final de prova Com a sua primeira vitória No Império Indunas Brasil Merecida vitória Se vier da Mercedes AMG GT3 Da equipe Bolt M3 Com o Alexandre Alder E Guilherme Salas Temos uma hora e quarenta Para o fim da prova As novidades se encaminhando Para o ano que vem Algumas a gente já Adiantou para você aqui Nós tivemos 16 carros Entre protótipos e GT3 Nessa prova E olha Com um pouco de sorte A gente chega perto disso Só de protótipos E a gente aumenta O grid da GT3 Que foi de oito carros Nessa última etapa Para o ano que vem Acho que tem uma expectativa Muito positiva Nesse sentido A gente fazendo um cálculo Por cima aqui São oito GT3 Correndo nesse momento Todos devem permanecer Mas essa nova BMW Capitaneada pelo Léo Sanches Seriam nove carros Nessa categoria São nove AJRs Hoje na ativa Tem pelo menos Dois que devem vir Dois Sigma Equipe Tubarão Trabalha no seu carro Os irmãos Hebraem Tem seu gineta Seriam quinze carros Daria vinte e quatro carros Só entre P1 e GT3 Para dois mil e vinte e dois Que número Espetacular Bruno Quando a gente fala Aqui na tela do Bando Esportes No nosso canal no Youtube Que o Império Endurance Brasil É a categoria Que mais cresce no país A gente não está fazendo Propaganda da categoria A gente está falando Uma realidade Que você vai vendo Pelos números Que você apresentou Jefferson Que sem dúvida É uma categoria Que só vai crescer Ainda mais Trazendo cada vez Mais produtos de ponta Cada vez trazendo Mais carros fantásticos E se mostrando aí Um dos principais E como não dizer Uma das principais Categorias do Brasil A principal categoria do Brasil Falando em termos De AJR Uma equipe que já Que a gente pode anunciar Porque já colocou Nas suas redes sociais A equipe Roco Que tinha o seu próprio Protótipo Correndo pela categoria P13 Colocou Uma postagem Já há algum tempo Indicando que deve Correram de AJR Na próxima temporada Se foi tornado público Então Expectativa de que eles Particiem também Em dois mil e vinte e dois Juliana Olha só Vocês me perguntaram Agora há pouco O que tinha acontecido Com o protótipo Número 11 Então Eu consegui falar aqui Com o Marcelo Viana Que vai falar O que aconteceu Com o carro deles Já que Dessa vez Também vocês estão Com uma formação De trio diferente Porque o Renan Guerra Não pode estar presente Não é isso Marcelo? O que aconteceu Primeiro com o carro De vocês? Nós tivemos Uma largada boa Conseguimos assumir a ponta E viemos perdendo Um pouco de ritmo Por causa de uma quebra Na asa dianteira De lá pra cá A gente perdeu Algumas posições Mas viemos mantendo O nosso foco Que é o campeonato E não essa corrida em si Nessa última parada Nós tomamos Uma estratégia errada De parada Logo que nós paramos É um safety caro E caímos em algumas posições O William entrou no carro agora Ele vai até o final Da corrida E vamos ver O que vai acontecer Daqui pra frente Tá certo Boa prova pra vocês Obrigada Tá aí o depoimento Do Marcelo Viana E nesse momento O William Freire Aí logo à frente Do Sérgio Gimenez Sérgio Gimenez É o quarto colocado Ele tá tentando tirar O William Freire Do meio do caminho Pra chegar no Sigma E brigar pela terceira Colocação na geral Olha o que é que o Sérgio Com o estímulo dobrado No final É que tem essa volta De desvantagem Mas tendo um pouquinho De sorte Com o safety caro Entra até Na briga pela vitória E uma haste solta Também dá Aí vem Vicente Origi Ali à sua frente Cesar Ramos Que é retardatário Bruno Smielewski Escapando aí Com o MRX Da equipe sete cara Quarto colocado Da categoria P3 No momento O título vai indo Para a equipe Tubarão Metade do pit stop Ainda acontecendo Para Guilherme Salas Já praticamente Todo mundo voltando A pista Daqui a pouquinho A gente vai ter Um realinhamento Fiel à situação de prova Pra ver o que acontece O Origi Tá na dele O Origi nem precisa Ser agressivo Porque o negócio dele É ficar na primeira Colocação Que é o que vai acontecer Porque o Salas E o Auler Tem mais um minuto Que precisam ficar Nos boxes Mas olha E de resto Ele precisa secar O carro número 11 O problema O problema da vida Do Vicente Origi É que quem está À frente Do William Freire É o Cacabueno A diferença deles É de 13 segundos Entre o William Freire E o Cacabueno O Cacabueno Que não Se aparecer O William Freire No retrovisor Não vai oferecer Nenhuma resistência Já que como a gente Já falou A missão dele É apenas completar a corrida Então vamos ficar ligados Nessa diferença Se ela for diminuindo Ao longo da prova Porque é ali Que a situação Vai ser definida Virando na casa De um 28 Vicente Origi Mas o Salas Fez um belo trabalho Mesmo Virando aí na casa Até de um 33 Com os pneus secos E foi espichando O Stint Justamente Porque ele tem Experiência na chuva E o Alexandre Alder Que está embarcando No carro Não tem E conseguiu virar Um tempo Menos de um segundo Abaixo Em relação ao que Estava com o pneu De pista molhada Então Um belo trabalho Do Gui Salas E daí Que bom o GM3 Que confiou Aquele de torno piloto E manteve ele na pista Exatamente Ele deu conta do recado Pouco mais de 50 minutos Para o término Da prova Origi é oficialmente O novo líder Auler sai em segundo Gimenez o terceiro Depois Max Wilson Quarto Ricardo Maurício Quinto Olha os protótipos Escapando aí Carro número 73 Agora com o Guga Guizo De novo esses dois Guga Guizo E O Ricardo Hague Os dois escaparam Em conjunto de novo Bruno Que coisa É um balé Estão fazendo um balé Que entrosamento Que loucura 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 116 voltas completadas Ih rapaz Tem gente voltando Para os boxes Cesar Ramos Trocando pneu E agora Será que voltam Para os slicks Informação que exatamente Estão voltando Para os slicks Isso sim É ir para o Viowash Aposta da equipe Amatês Uma aposta alta Uma aposta ousada Slick para Cesar Ramos Vamos ver o que aconteceu Ah exatamente A escapada Dos dois Protótipos MRX Mais escapada Acontecendo Gineta Número 69 Agora com o Chico Horta Na pilotagem Foi uma horta Mesmo que ele tem Na frente do carro O que trouxe de grama Do lado de fora da pista É um negócio impressionante Hoje é o dia da tiradinha Que coisa Clima de final de ano É isso Decisão E galhofa Estamos com 116 voltas Aí está João Pedro Maia Cada vez mais próximo Do título da P3 Ali atrás Vicente Origi Correndo atrás Do título geral Quem sabe Do título da P1 Nesse momento Com o pitstop Do Cesar Ramos William Freire É o sétimo colocado E o AJR11 Vai sendo campeão Plaga brunhosa Ele mesmo Ajudando no trabalho De pitstop Do Mustang Da sua equipe Outlog Que também caminha Para o título da GP4 Com o André Moraes Júnior Que está sendo cotado Inclusive para estocar Na próxima temporada Temporada muito consistente Do André Com seu parceiro Cássio Homem de Mello Mais uma vez A bordo dos carros Da equipe Outlog Se você vai vendo aí O Flaga brunhosa Ajudando para Resfriar os freios Do Mustang A gente falava aqui Mais uma vez Roda o RAG de novo O Império Indústria Brasil É a categoria Dos amantes Do automobilismo Dos apaixonados Da família Mas também A categoria mais raiz Que você pode ver Os pilotos participando Do trabalho mecânico Junto Quer dizer A gente vai vendo aqui A categoria Que se desenvolve Mas que ao mesmo tempo Mantém a sua característica raiz O que é muito bonito De acompanhar Para você que está aí Acompanhando a gente Pelo Bando Esportes Obrigado a você Que acompanhou a gente Todo ano aqui No Bando Esportes E você que acompanha a gente No YouTube Vicente Origi Comboiando nesse momento O Max Wilson Que é o quarto Colocado da prova Os quatro primeiros Portanto Na mesma volta do líder Mas não é exatamente Uma preocupação Para o Origi A verdadeira preocupação É com o carro Que vem na sétima colocação O carro número 11 O AJR Conduzido nesse momento Pelo William Freire Virando na última passagem Um 31 e 9 Contra um 31 Duro do Cacabueno E o Júlio Campos Atrás virando um 30.5 Júlio Campos também Não tem nada a ver Com a história Pode tentar a ultrapassagem Para cima do Freire E pode melar As pretensões de título Do carro número 11 Aí está o carro de Freire Júlio Campos Na aproximação Eram 7 segundos De diferença Na última passagem E o Cesar Ramos Agora apareceu Uma volta dele Na casa de 1.42 Um tempo bastante alto Bastante alto Mas com o passar do tempo A aposta ainda pode São 4 horas Mais uma volta Estamos na reta final Da corrida É o Império Endurance Brasil A categoria dos carros Mais rápidos do Brasil Num oferecimento da Império Cerveja Puro Malte Stuttgart A sua referência em Porsche Pirelli E Eurobike Respira o Max Vamos ver a diferença No cronômetro Na passagem Max Wilson Aparece aí Com um segundo e meio No cronômetro De vantagem Com relação A Cesar Ramos Que tem o Júlio Campos Na cola dele E o Cacabueno Virando muito bem Nesse final de prova Está com a vida resolvida 1.23 0.31 GT mais rápido da pista É a melhor volta do carro Nessa reta decisiva Exatamente Vai terminando aí Vai conquistando o título De sua temporada de estreia No Império Endurance Brasil Que acabou ele E o Ricardo Batista Que fizeram uma grande temporada Foram os únicos GTs A vencer no geral Então merecidíssimo Esse título Para a Mercedes E a MG GT3 Na perseguição Ainda Júlio Campos Para cima Do Cesar Ramos Bota por dentro Eles raspam carenagem Vai para fora Cesar e roda o Júlio Chegaram as vias De fato rodado Júlio Campos O Cesar foi lá fora Max Wilson Agradece PT Saudações E agora a vitória Fica muito perto Do Max Lá na frente Apostei no Max Acabei secando o Cezinha Sem querer Tem uma participação Nessa vitória É exatamente É verdade Você passa no box De Max Wilson Lá e pega uma nota Promissória com ele Ao final da prova Que coisa né Que palavras poderosas Em favor Do Max Wilson Proferidas pelo Bruno Império No miolo de circuito Viu uma fenda O Júlio Campos Sabia que precisava Fazer a ultrapassagem Se ainda quisesse Chegar perto De Max Wilson Chega pra lá É e aí não deu E aí absolutamente Não deu pra ele Menos de 4 minutos Pro final E continuam Acontecendo coisas Bom ano passado Aconteceu coisas Até na bandeirada Na hora da bandeirada Não foi mostrada A bandeirada Porque aí foi anunciada Aquela punição Ao AJR 113 Que então liderava E seria o campeão E olha Quem vem se destacando Nesse final de prova É o Marçal Víder a bordo da Ferrari Virou um 25.1 Grande ritmo do Marçal Andando de Porsche De Ferrari Nessa reta final De temporada O Sigma foi para os boxes Com o Aldo Piedade Pode ser o fim Da temporada Um pouquinho mais cedo Do que eles queriam Para o carro De número 2 Vai ser o fim Da temporada De vitória Para Sérgio Gimenez A primeira da equipe De Luciano Motim Que as vezes a gente Passa pelo box Num momento de volta A gente vê o Mosca Lá sentado Com óculos Parecendo o próprio Chico Buarque E vai aí Colocar o carro Preparado por ele Como o grande Vitorioso Dessa etapa decisiva O Vicente Origem Vai ficando 25 segundos Atrás Virando um 25 Com o ritmo Bem abaixo Do que podia Apostou E apostou Mal E aí o carro Número 11 Com o William Freire Vai chegando Ao oitavo lugar E vai nesse momento Se sagrando campeão O que aconteceu aí Fim de renta Ai 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 Mergulhou E deu Uma atravessada Que coisa minha gente E o mergulho foi pra cima Do carro da mesma equipe É um dos protótipos Da equipe motor car Só que na categoria P3 Mas pelo jeito Foi aquela situação Que entre mortos e feridos Se salvaram todos Mas é uma arriscada Desnecessária Nesse momento de corrida É continua Tudo Aquela velha coisa Assim é no Brasil Até o passado é incerto Então a gente não pode Cravar nada Mesmo que a bandeirada Esteja logo ali Dois minutos mais uma volta Para o encerramento Da corrida O Freire que havia virado Muito bem Um 2999 Havia sido o carro mais rápido Da pista da passagem anterior Agora sim Passa tranquilo Pelo Marcelo Peixoto Beleza Vai-se embora Enquanto que o Origi Continua à espera De um milagre Nesses momentos decisivos Vicente, Origi e Gustavo Crila Que ao longo do ano Sofreram com quebras Em últimas voltas Agora torcem Para essa dor Doer no companheiro De equipe E sabe qual é Que é a prova Que vai fazer toda a diferença A prova A primeira em Curitiba Em que na última volta Tranca o câmbio do carro Do Origi E o AJR11 Então com o Lucas Fou Como terceiro piloto Ultrapassa O número 444 Que consegue a vitória Na última volta De um lance Um de tantos lances Dramáticos Da temporada Os dois que disputaram A vitória até o fim Os dois da mesma equipe Os dois grandes nomes Do campeonato O amarelo 444 De Vicente Origi Carro mais vencedor do ano Com três vitórias Que vai chegando em segundo E precisava vencer Para ser campeão O número 11 Que hoje tem o William Freire Como convidado especial Que vai ser campeão Com o Emílio Padrão E o Marcelo Viana Na última prova do ano Venceu duas vezes Precisava chegar em sétimo Para não depender De outros resultados Mas chegando em oitavo Sem o Origi vencer Vai conseguindo O título da categoria Na geral E na P1 Não vamos ter aquela situação Um tanto quanto curiosa Em que poderia um piloto Ser campeão na geral Mas não Dentro da sua categoria Contagem regressiva Estamos a menos de 30 segundos De zerar o cronômetro Vamos ver se tem placa De última volta Nessa passagem Ou se fica mesmo Para a próxima Aí está Sérgio Gimenez Que estreia arrebatadora Para estampar o sorriso Nos parceiros Oswaldo Scher Gustavo Martins O Batavo E no chefe de equipe Luciano Botinho Mosca Gimenez É difícil de tirar É difícil de tirar a vitória Do Sérgio Gimenez E muito difícil de tirar O título De Emílio Padrão E Marçano Viana Que vão comemorar Lá dos boxes Uma grande atuação Do William Freire Conseguindo reverter Alguns dos percalços Que o AJR11 Enfrentou Ao longo da prova E olha Uma das causas Que deve ter atrapalhado O Vicente Origi E o Gustavo Quirino Foi que Acabei de receber Informação aqui Via WhatsApp Do Rubem Carrapatoso Ele está sem rádio Com o Gustavo Quirino E o Vicente Origi Era o que a gente Especulava naquele outro momento No momento da parada Do AJR11 Que parecia uma decisão Meio de última hora E poderia ser um problema De rádio Pois veja que isso acabou Afetando o carro Do Vicente Origi O que explica Por que estavam preparando A placa para o carro Em determinado momento Também que o Origi Por qualquer motivo Não entrou Lá vem Sérgio Gimenez Vem para abrir A última volta Da prova e da temporada Para ser a primeira Vitória do AJR26 A primeira da Motim Racing Na fase atual Do Império Endurance Brasil A primeira de Oswaldo Scher De Gustavo Martins E do próprio Gimenez Que voltou a acelerar Essa máquina aí Depois de três anos A felicidade do Batavo Seu Oswaldo ali atrás Feliz da vida também Não podia ser diferente Eles que flertaram Com a vitória no Velocità No meio da temporada Também em Interlagos Quando tiveram problemas A menos de meia hora Do final A vitória demorou Mas está vindo Para a turma do 26 Assim como o título Demorou As vitórias demoraram O título demorou Mas está vindo Para Padrão e Viana Do carro número 11 Mais atrás Última volta de prova Última volta das 4 horas A vitória da Motinha A primeira vitória da JR26 Lá vem ele na reta E passa na frente Sérgio Gimenez Vem sem Sérgio Gimenez Oswaldo Scher E Gustavo Martins Vem Cacabueno Para consagrar-se campeão Na GT3 Em sua temporada de estreia Com o Ricardo Batista Do Império Andurance Brasil Comboiando Cesar Ramos Vem e passa Para ser o campeão Da GT3 Cacabueno Com o Ricardo Batista Título para eles E título para a turma Da JR11 Não para o William Freire Que está dentro do carro E entrou como convidado Na prova de hoje Na vaga que foi do Lucas Paul Na vaga que foi do Renan Guerra E outras provas O título É para a turma Que está aí Do lado direito da tela Marcelo Viana Emílio Padrão Quanto tempo demorou Para que as coisas Se ajustassem para eles Mas na temporada de estreia Pela equipe motocar Que dominou o campeonato A conquista vai vir E eles vão poder assistir De camarote Dos boxes Pela TV Como você está nos assistindo Última curva O oitavo lugar Vai ser mais do que suficiente Para esse campeonato Vem o AJR número 11 Com o William Freire Recebe a quadriculada E passam para ser campeões Marcelo Viana E Emílio Padrão Marcelinho Viana E Emílio Padrão São os grandes campeões Do Império Andurance Brasil Em 2021 O sorriso Que já foi de nervoso Agora é de alegria Para Padrão E para Marcelinho Viana A comemoração Que não poderia ser diferente Olha Vamos para um break Muito rápido Aqui pelo Bande Esportes A gente volta Em seguidinha Com toda a festa De Marcelo Viana E Emílio Padrão Os grandes campeões Do Império Andurance Brasil Estamos de volta Do Bande Esportes Com a comemoração Dos grandes Vitoriosos Do Império Andurance Brasil Nesta última etapa Da temporada Que festa Da equipe RCM A gente destacou O Cacá Bueno E Ricardo Batista Campeões Pela categoria GT3 E a vitória Sendo erguida De Max Wilson Com Marco E Maurizio Bili A primeira vitória Desse carro Com a terceira Colocação do trio Do número 83 Na geral Muita gente Comemorando Comemorando o título Comemorando a vitória Estão os vencedores Por categoria Geral IP1 Oswaldo Scher Batavo Martins E Serginho Gimenez GT3 Marco E Maurizio Bili Com Max Wilson GT3 Light Pai e Filho Sérgio Guilherme Ribas Na P2 Os solitários Fernando Poeta E Cláudio Risse Na P3 O pessoal Ricardo Rag E Mário Marcondes Cresceram no final E conquistaram a vitória Na reta final De corrida Eles que recém voltaram A categoria Pela GT4 André Moraes Júnior Cássio Homem de Melo E Flávia Brunhosa GT4 Light Nelson Monteiro Chico Horta William Freire E Ramon Alcaraz Juliana Primeira vitória Da Motinho Que não vão ao pódio Em geral Porque terminaram Na oitava colocação Mas vai ser o oitavo lugar Mais feliz Da vida deles Com toda certeza Bruno Império Com certeza E temos aí Formação do pódio Da grande final Do Império Número do Brasil Uma prova fantástica Que você acompanhou Aqui na tela do Bando Esportes No nosso canal no Youtube E que com certeza Já dá mostras Do que vai ser 2022 Um campeonato que não para de crescer A gente anunciou Ao longo das quatro horas de provas Alguma das novidades Que nós teremos em 2022 E se você curtiu com a gente Essas oito temporadas De velocidade E de emoção Com certeza vai estar com a gente Em 2022 Junto com esse time Fantástico de pilotos Que você vai vendo aí Na sua tela Vamos para o pódio Na geral Pai e filho Em dose dupla Ali no terceiro lugar Que o Max Wilson Levando o filho dele também Para a cerimônia do pódio Aparecendo por aí Vicente Origi Vai lá também O Gustavo Quirila Segunda colocação Na prova E será no campeonato também E os grandes vencedores Da corrida Oswaldo Scher Gustavo Martins E Sérgio Gimenez Que estreia Tremenda Do Gimenez Na equipe aí Troféus ao alto E o último pódio Geral do ano Coroando uma temporada Que foi realmente Maravilhosa Em todos os sentidos Você que está ligado Conosco pelo Bando Esportes A gente fica por aqui Seguimos ainda No Youtube Muito obrigado A você que esteve conosco Nessas oito etapas Da temporada Sérgio Gimenez Gustavo Martins E Oswaldo Scher Na vitória da última etapa Emílio Padrão E Marcelo Viana Os grandes campeões Da temporada De 2021 Do Império Endurance Brasil Muitíssimo obrigado Que a gente se veja Firme e forte Mais uma vez Em 2022 Uma categoria Dos carros Mais rápidos Do Brasil Daí o campeão Emílio Padrão Marcelo Viana Com a categoria Hoje Do William Freire Que foi um Um grande abraço Nessa disputa também Muitíssimo obrigado Um forte abraço E no ano que vem Tem mais Tchau 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 Tchau